Eu peguei a conversa agora, pelo MEI, mas se você fosse uma mulher que daria para o seu chefe, cara, olha só, falar para você que como homem, eu já, se uma mina chegasse para mim em semicômio para receber de patente, eu comeria, então como mulher eu também faria algo do tipo, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu penso, tipo, são 40 minutos aqui e depois uma semana ganhando 2 mil a mais, então minha moral é bem maleável, se for essa questão eu daria para o meu chefe, caso eu fosse uma mulher, entendeu? Não digo que toda mulher faria isso, mas eu faria porque é meu consentimento.